Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar porque você sofre de insônia, mas prepare-se, pode ser que realmente você nunca mais consiga dormir. Em nosso mundo, às vezes uma misteriosa criatura chamada Karazi resolve aparecer. Muitos afirmam já tê-lo visto por aí andando à noite e se escondendo em cantos escuros de suas casas. Essas pessoas alegam que este estranho ser tem a aparência de uma pequena criança de 6 anos, mas não se engane. Apesar de parecer uma criança, seus olhos são totalmente negros, sem íris e refletem à noite. Onde deveria ser sua boca, apenas pele, e suas mãos possuem garras no lugar dos dedos. O Karazi tem o costume de entrar em sua casa durante a noite e procurar cômodos e cantos escuros para se esconder e te observar. Ele gosta muito de sofás, estantes, armários e até gavetas, porém muitas vezes precisa se contorcer para caber nestes locais apertados. Ainda durante a noite ele observa você e seus movimentos. Quando você levanta para ir ao banheiro ou tomar água, ele entende como um bizarro convite para entrar em seus aposentos. Lá, ele se esconde embaixo da sua cama ou dentro do seu próprio armário e permanece te observando. Imediatamente seu sono vai embora. Você começa a ter sérias dificuldades para dormir e desenvolve uma grave insônia. Depois de algumas noites sem dormir, você começa a conseguir ver o Karazi te observando com seus olhos escuros. Mas não adianta pedir socorro ou contar para alguém. Ninguém acreditará, pois só você conseguirá vê-lo. Em raros casos a pessoa surta, cria um tipo de paranoia muito grave e começa a achar que está sendo observado em todos os lugares. Já outros simplesmente aprendem a conviver com o monstro, simplesmente o ignorando por completo e recorrendo a remédios e chás para conseguir dormir. Vale lembrar que o Karazi é um cara silencioso, porém até mesmo o mais cuidadoso ser emite alguns barulhos. Então talvez aqueles sons sinistros que você ouve à noite de passos e arranhões, portas rangendo e gavetas batendo, não sejam apenas o vento, impressão ou o sono batendo a porta. Na verdade, pode ser o oposto disso. E o vídeo de hoje fica por aqui. Este foi o vídeo mais pedido dos últimos tempos e por mais curto que tenha ficado, foi especial para aqueles que pediram. Quer ter seu tema aqui no Eu Te Conto também? Você tem duas opções. Ou deixa nos comentários, ou vai em facebook.com.br canal Eu Te Conto e pede diretamente para mim. Não esqueça de deixar o seu like lá, ok? Gostaria de criar um blog ou canal no YouTube, mas não sabe como? Fácil! Inscreva-se na Parablogueiros TV e descubra. Link na descrição. Até a próxima! Fui! E vá dormir! Se conseguir!